E aí, pessoal, beleza? Arthur Ribas aqui, CEO e cofundador da KiwiFi. E nesse vídeo eu trouxe o Marinho Gomes, que eu sou o CTO e cofundador da KiwiFi também. E a gente vai estar começando agora esse programa, o KiwiCast, que é um podcast da KiwiFi, onde a gente vai entrevistar pessoas do mercado e produtores da KiwiFi. E nada mais justo do que começar com o Marinho, que a gente criou a KiwiFi juntos. Então, a gente vai conseguir discutir um pouco mais sobre a história, o que a gente fazia antes da KiwiFi, como que está sendo o processo de construir a KiwiFi e compartilhar isso aí com vocês. Então, Marinho, quantos anos você tem? Cara, 34 anos. 34 anos. Estou com 34. E já faz quantos anos que você programa? Isso é uma coisa que eu não sei ainda. Tipo, engraçado porque eu tenho confusão se eu comecei com 13 ou 14. Mas vamos falar que eu comecei com 14 anos, aprender programação com 14. Eu fazia site desde os 12, comecei a fazer site com 12 anos e aí eu fui aprender programação com 14, no caso. Tipo, eu fazia uns sitezinhos bem, nada a ver. E aí, quando eu tinha 14, eu quis fazer um portal e aprendi a fazer programação. Entendi. Bom, para quem não sabe, eu acho que eu não deixei claro, o Marinho, ele é o CTO da KiwiFi. Então, ele que é a pessoa que é totalmente responsável por toda a nossa parte de tecnologia. Todo o sistema é o Marinho que cuida. Então, como é que foi esse processo? Porque o pessoal pergunta muito. O pessoal fica falando, eu quero criar um projeto de tecnologia. Como é que eu começo? Como é que a gente fez na KiwiFi? Bom, acho que, não sei se cada pessoa ou cada programador faz o mesmo tipo de pensamento. Mas, normalmente, a gente teve que olhar mais ou menos o que é preciso para fazer a KiwiFi em questão de como é que funciona a questão de pagamento, questão de fazer a área de membros. Tudo isso a gente teve que meio que pensar em como fazer. E daí, você começa a pensar no banco de dados, arquitetura, qual tipo de sistema a gente vai usar. Se a gente vai usar uma coisa com serverless, uma coisa com servidor, ou se vai ser um negócio microservices ou normal. E essas mais complicações de tecnologia que tem que fazer. Mas, como a gente quis fazer um negócio muito rápido para a gente meio que colocar no mercado, um MVP, que a gente chama, né? Aí, a gente fez o mais simples possível. E, na verdade, continuou sendo o mais simples possível a KiwiFi. A gente já refez aqui. E quanto tempo que foi o MVP? Que todo mundo pergunta. Cara, a gente nem lembra quando foi. Acho que foi um mês. Um mês. Só que o problema é que foi um mês para fazer a MVP da KiwiFi. Só que a gente reusou uma parte que a gente já tinha feito, que era a parte de pagamento. Que existia por causa da KiwiCheckout. Que antes da KiwiFi, a gente fez o KiwiCheckout. Que foi o Checkout que a gente fez para dropshipping, para e-commerce. Na época, o nosso maior cliente era de suplemento. E a gente já aproveitou isso. Demorou um tempão para a gente fazer pagamento. Demorou o quê? Três meses, eu acho. Dois meses para a gente fazer um negócio razoável. Porque funcionou, mas deu problema. Que teve que refazer e foi dois, três meses. Então, vamos dizer que foi uns dois meses ou três meses para fazer o MVP da KiwiFi. Em geral. E foi indo aos poucos. Foi adaptando coisas. Sim. Partes de outros projetos. Até voltando mais atrás. Qual que é o seu background? O que você fazia antes de se juntar para a KiwiFi? A minha história é meio louca, assim. Porque eu comecei programando. Eu sempre tive essa visão. Com 14 anos. É, meio empreendedor. Desde moleque. E eu acho que comecei antes ainda. Comecei com 12. Quem sempre quis ser rico, sei lá. Quero fazer uma coisa para ser o próximo Bill Gates. E eu comecei a fazer vários tipos de sistemas. Aí aprendi a fazer programação. Por que eu queria fazer um portal para competir com o UOL. E não deu certo. Eu tive 14 anos. Mas deu dinheiro. Deu alguma coisa. E depois disso eu continuei por muito tempo tentando ganhar dinheiro. Mas como web designer. Como freelancer. Como autônomo. Por muitos anos. E aí depois. Aí depois de um bom tempão. Eu viajei. Fez essas coisas. Aí eu fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. Porque eu queria trabalhar com computação. Mas eu não queria fazer ciência da computação na faculdade. Porque eu achava meio que era meio bocoyói. Até hoje eu acho. Sei lá. Meio sem noção de fazer ciência da computação na faculdade. Mas cada um com o seu cada um. Mas eu fui fazer publicidade. Porque eu sabia que para lançar alguma coisa. Você tem que saber marketing. Você tem que saber publicidade. Só que o problema é que faculdade de publicidade não te ensina a você fazer marketing. Tipo. Faculdade de publicidade te ensina a você trabalhar em agência. A gente precisa de um redator. Precisa de um diretor de criação. E todas as matérias eram isso. Marketing tinha duas matérias. Três matérias de marketing básico. Então eu aprendi muito mais marketing fazendo o curso. Então. Aí o que rolou. Depois que eu terminei faculdade. Eu dei uma louca. Eu quis fazer cinema. Porque eu tinha uma aula de cinema na faculdade. Que eu achei muito foda. E aí eu vi esses filmes. E falaram. Cara. Eu também quero ser o próximo cineasta. Eu quero ser o Steven Spielberg da vida brasileira. Que é ganhar um Oscar. E aí eu vou fazer cinema na Austrália. E nessa época eu já conheci uma galerinha que mexia com coisa digital. Com blog e tal. E aí foi que eu conheci o Romulo. O Eduardo Santurini. Para quem não conhece. Não sei se todo mundo conhece. E ele tinha um blog de sedução. De namoro e tal. Que era o maior do Brasil na época. E ele me chamou para montar com ele um infoproduto. Um dos primeiros infoprodutos do Brasil. Na área de namoro e sedução. E aí eu fiz. Porque o meu background era de marketing. Eu entrei fazendo marketing. E também fiz toda a parte de vendas também. Isso era que ano? 2009 eu acho. 2009. Então você foi um dos primeiros infoprodutores do Brasil. Digamos assim. Sim. Fui um dos primeiros. Porque na época não existia hotmart. Não existia nada disso. Hotmart foi surgir alguns anos depois. E aí eu fiz tudo. Na época eu acho que a gente usou Moip. Para fazer as vendas. E aí o cara fazia o sistema. Eu criava um sistema de mandava. É uma Kiwi Fire inicial. Que o cara comprava. E a gente mandava o produto para ele. E tudo via o Moip. Eu acho que era o Moip o nome da época. É, virou Wirecard já. O Wirecard comprou o Moip. Sim. E aí faliu depois. Eu não sei quando você pode. Eu fiz. Só que nessa época. O que foi engraçado para mim como infoprodutor. É que até aquela época eu ganhava 400 reais por mês. Mil reais por mês. Tipo, eu fui para a Austrália. Meus pais que pagaram para eu ir para lá. Então eu não tinha. Não era minha grana. Aí quando eu fui para lá. E o máximo que eu tinha ganhado. Foi como estagiário. Numa software house. Uma empresa de software. E ganhava 400 reais como estagiário. E aí eu fazia infoproduto. Aí um dia a gente foi conversando com o Romo. E a gente falando. Pô, quando é que vai dar esse produto? Ah, esse produto vai dar 2 mil reais. O produto vai dar 3 mil reais. A gente não sabia quanto que ia dar. A nossa lista de e-mail tinha 600 pessoas. Que a gente fez uma lista. E fez esse lançamento. Só que na época que não existia lançamento. Ninguém nem entendia. Não existia o Erico Rocha. O Erico Rocha nem. Eu acho que ele começou. Talvez nessa época a vender os produtos dele. Mas não tinha um curso. E aí a gente lançou. E aí quando era Austrália. Lancei e fui dormir. Quando eu acordei e olhei. Aí tinha lá centenas de vendas. Aí a gente ganhou, sei lá. 12 mil reais no mesmo dia. Que 12 mil reais naquela época não era 12 mil reais. 12 mil reais para um cara que ganhava 400. Cara, eu olhei assim. Eu falei, caralho. 11 mil, 12 mil reais. Meu Deus. E eu comecei a pular. Falei, estou rico. Estou rico. Estou rico. Fiquei rico. E aí na época eu podia ligar. O Romulo estava dormindo. Sei lá. E eu falei, caralho. É muito dinheiro. E nessa semana a gente ganhou 17 mil reais. E foi aí que meio que mudou algo na minha cabeça. Que eu falei, pô. 17 mil reais naquela época era hoje. Tipo 60 mil quase. Sim. Sim. Foi na época que mudou alguma coisa na minha cabeça. Que eu falei, cara. Dá para ganhar dinheiro com a internet. Dá para ganhar muito dinheiro. Não é. Ah, eu vou ganhar 2 mil. Vou ganhar 3 mil. Não. Dá para ganhar muito dinheiro. Muito rápido. E aí eu falei, pô. Vamos continuar lançando. Infelizmente eu fiz os lançamentos. Mas nunca levei tão a sério. Como eu deveria ter levado a sério o lançamento naquela época. Eu meio que. Como eu fazia duas coisas ao mesmo tempo. Eu fazia infoproduto e cinema. Eu nunca foquei numa coisa. Você não levou como um business. Você meio que fez como um hobby. Ou como você vê isso? Sim. Eu estava levando mais como, sei lá. Uma forma de ganhar dinheiro rápido. Ah, eu preciso de dinheiro. Eu vou fazer um lançamento. Mas não foi um business. Eu deveria ter visto o negócio como um business. Pô, eu posso fazer outro lançamento e tal. Mas eu ficava assim preguiçoso. E não fazia nada. E aí foi aí que encontrei infoproduto. Tentei fazer outras coisas. Não deu certo. Aí eu, na verdade, eu fiz infoproduto com o Romulo. Depois eu fiz outro curso, Rockstar Social, que muita gente conhece, do Rayan e tal. Que já veio falar comigo sobre esse produto. Que eu também lancei. E esse produto veio porque o Romulo, ele não queria colocar a cara dele. Ele falava, pô, vou fazer negócio de sedução. Era só livro na época. Não tinha negócio de curso. Então ele falava, pô, se eu lançar um curso de sedução, a galera vai ficar aqui tirando sarro da minha cara. Vai falar, pô, olha o cara aí que ensina a sedução. E ele fazia a faculdade na UFMG com a galera do Hotmart e tal. Eu tava lá nessa época. E ele falou, pô, não quero porque a galera vai me reconhecer e vai tirar sarro. Aí eu falei, eu faço. Aí ele falou, se você fazer, eu te ajudo a lançar. Aí foi assim, eu fiz o Rockstar Social. Ele foi um dos afiliados, o coprodutor hoje em dia. E deu uma grana boa. Então era meio que uma coprodução. Mas naquela época a coprodução lá não era conhecida como é hoje. Não, não existia. Antes era tipo os mega, o top afiliado. E agora veio a coprodução que é tipo um afiliado que é parte da sua equipe. Sim, sim. É tipo tops afiliados que você tem. E aí fica assim. Aí a gente tinha três super afiliados que vendeu Rockstar Social naquela época. E deu uma grana boa. Só que não deu tanto dinheiro quanto a chequeada. A chequeada ia passar de 100 mil reais de vendas. Mas não chegou a 100 mil. Chegou tipo 50 mil, sei lá. Entendi. E aí depois você fez os lançamentos. E aí que nem você falou. Foi meio que essa coisa que você não estava levando a ter uma série. E aí você foi focando também em outras coisas. E isso foi mais ou menos na época que a gente se conheceu. Ou não sei. Quando foi que a gente se conheceu? Não, aí foi um pouco antes de a gente se conhecer. Aí eu fiquei... Na verdade o Rockstar Social é um produto meio bizarro. Porque eu lançava num ano. Ficava dois anos sem lançar. Aí eu falava, vou lançar o Rockstar Social de novo. Aí dois anos depois eu lançava. Não era nem todo ano. Tipo, quando eu dava vontade. Quando eu dou dinheiro, sei lá. É, quando eu falava, estou sem grana agora, vou lançar. E aí o que aconteceu que... Quando... Ao mesmo tempo que eu estava fazendo esses infoprodutos, eu estava com um bilhão de ideias. Vou fazer um sistema igual o Clickbank. No Brasil não existia Clickbank. Então eu falava, vou fazer o Clickbank brasileiro. Aí eu falava, pô, não tem ActiveCampaign no Brasil. Vou fazer um ActiveCampaign no Brasil. Era todas essas ideias que tinha na minha cabeça de coisas que eu podia fazer. Porque você já era programador, entendeu? É, eu era programador desde moleque. E eu ficava assim, pô, infoproduto é bom. É um curso, eu faço, gravo. Como eu já tinha estudado cinema, artes e tal, ficava fácil para eu fazer os cursos. Mas programação sempre foi uma paixão minha que eu quis fazer. E eu ficava, pô, programação, ver os caras aí que estão ganhando bilhões. Pô, vou fazer um produto para eu também fazer milhões. E ficava nessa, de várias ideias. Aí eu comecei o Clickbank brasileiro e desisti. Aí eu comecei um sistema de e-mail brasileiro e desisti. Aí foi assim, fazendo esse tipo de curso. Aí quando, antes de te conhecer, teve os primeiros afiliados do Brasil. Foi o primeiro mega evento no Brasil de marketing digital. Até então eu acho que não tinha evento, né? Não tinha. E aí teve o primeiro evento. Não teve, não tinha. E aí eu tinha acabado de chegar do Brasil, dos Estados Unidos. E aí, acho que é o Estados Unidos nessa época. Teve o afiliado dos Brasil. Aí eu fui lá. Foi a primeira vez que eu conheci a galera do Hotmart. Conheci o JP, conheci o Tadeu, o Tadeu era. É o Tadeu, né? Não sei. O outro sócio. O JP, tá, esquece. Eu conheci os dois sócios. Conheci a galera também lá, o Bruno Piscinini e tal, a galera. E aí eu comecei. Só que aí foi foda para mim porque o Romulo tinha continuado com esse produto lá no sério. Estava ganhando dinheiro pra caralho. E eu não tava. Aí eu comecei a olhar pra esse monte de gente que ganha. Tipo, tá ganhando quanto? Tô ganhando 100 mil. E você? Ah, tô ganhando 200 mil. E aí você não conseguia mais lançar o produto. Não tava com o Portanto. Aí eu falava, pô... E aí todo mundo chegava pra mim, pô, o Rockstar Social. E aí fazia anos que eu não lançava. Pô, você não é o cara do Rockstar Social? Sou. Ah, é você. Por que você não lança mais, cara? O que aconteceu? Aí eu falei, ah, sei lá. E depois disso, depois que eu fui no evento, eu falei, pô, tem que ganhar dinheiro, cara. Que isso. Todo mundo ganha dinheiro e eu não. E eu não sei se eu tinha falado com alguém, não sei se foi com você. Não, não foi com você quando eu te conhecia. Que eu fiquei assim, pô, vou copiar um produto americano. Copiar praticamente tudo. Tipo, a forma como o copy deles é, o copywriting deles, o tipo de produto e tal. E lançar no Brasil. Sim. E aí eu peguei aqueles spies que tem de ad spy de você ver campanhas que rolam em site adulto, whatever. E eu encontrei um produto de namoro que chamava, eu esqueci o nome agora, mas que era muito grande nos Estados Unidos. E eu copiei e lancei no Brasil. Aí o meu produto era o Fatura Alpha, eu acho que era o meu nome do... E esse produto explodiu no Brasil. Vendeu pra caralho. Só que a minha sacada foi que eu comecei a vender esses produtos em tráfico adulto. Ninguém no Brasil fazia tráfico adulto, ninguém. Aí eu ficava assim, pô, vou lançar em tráfico adulto na época. E fiz. Ninguém, agora é tipo piscininho, todo mundo, que eu conversava com todo mundo, todo mundo fazia Facebook e Google. Sim. Aí eu olhava os sites adultos, todo mundo falava, ah, é, putaria, ninguém vai comprar nada. Aí eu fiz, era muito barato. E eu comprava, e como era muito barato, o tráfico era muito vagabundo, mas tinha conversão. E eu gastava 100 dólares e ganhava 200. Aí eu falei, ah, agora ia. Só que o problema é que tinha um limite de quanto eu podia gastar com tráfico adulto. É, sempre tem, no tráfico pago você geralmente bate um teto ali em algum momento. E eu tava ligando pras empresas, aí tem mais tráfico pra mim? Eles, não, não tem. Ah, você pode ir com outra agência? Fiquei, fiquei. Aí eu acho que no máximo que eu cheguei a ganhar, isso por dia, 200 dólares por dia. Era tipo, com o tráfico adulto eu acho que foi 400 dólares que eu gastava por dia. E eu não sei por que razão, aonde, o que os caras do Facebook estão fazendo, mas os caras do Facebook vieram falar comigo, pô, a gente viu uns anúncios seus, ou não sei o quê. Ou então, ou seja, naquela época o Facebook achava os seus produtos ali em sites adultos e te chamava pra anunciar no Facebook, que hoje a gente bloqueia se você cadastra. Foi, na época, nos Estados Unidos, o Facebook já bloqueava qualquer coisa que tinha a ver com dating, porque afiliado nos Estados Unidos era praga pros amigos, até hoje também. Obrigada praga. Pro Facebook. E aí, lá eles baniram tudo de dating, porque dating era aquela coisa, ah, pega uma velhinha, ah, pega isso, pega, tipo velhinhas desesperadas por um namorado, umas coisas assim que eles rolavam. E o Facebook falou, acabou, não quero mais. Só que o Facebook me ligou e eles falaram assim, ah, a gente viu uns anúncios seus, só tinha, só tinha anúncio adulto. E eu falei, viu? É, vi, e você não quer anunciar com o Facebook? Eu falei, ué, posso? Pode. E é dating? Pode ser. E tava começando no Brasil o Facebook a anunciar. Aí o cara falou pra mim, quanto que você tá precisando em gastar? Eu falei, sei lá, 12 mil. O cara, pô, 12 mil? Ué, é muito dinheiro. Eu falei, 12 mil é muita coisa. Mas pra eles, 12 mil, acho que talvez pro salesperson, né, dinheiro pra caralho. E aí eu tinha o meu próprio account manager no Facebook e tudo mais. E eu comecei a gastar. E no primeiro dia, eu gastei, sei lá, 100 dólares e deu 250 dólares de vendas. Aí eu falei, pô, agora vou gastar. E comecei a gastar bastante. E foi nessa época que eu comecei a vender e aí eu te conheci. Que a gente se conheceu no STM, não foi? Sim. Que aí eu comecei a vender, vender bastante, vender... Eu tava achando, pô, tô ganhando dinheiro pra caralho, que eu tava ganhando aí uns mil dólares por dia. Eu tava ganhando aí uns mil dólares, uns três mil e poucos reais por dia de vendas. Aí eu tava ganhando dinheiro pra caralho. Só que eu queria ganhar mais, lógico, né? Porque como é que converte mais? Aí eu comecei a procurar nos fóruns e tudo mais. O que que eu posso fazer pra vender mais? Aí eu entrei no STM, que tinha muita gente mexendo com tráfego. É, o STM é um fórum gringo, que é Stack That Money. É tipo, empilho o dinheiro. É do pessoal mais antigo de marketing digital e afiliados. Eu participava desse fórum também. Sim. E eu acho que a gente achou um grupo de... De brasileiros. De brasileiros. Tinha um grupo no Skype. E tinha tipo cinco brasileiros, sei lá, quatro, cinco. Não, tinha até mais. Só que eu acho que no final, a galera que realmente falava era pouco. Tinha, vamos dizer assim, 20 pessoas no grupo. Só que as pessoas que realmente respondiam eram a gente. Aí o Lucas, o Rafael, o Marcos. Aí tinha você e eu. E aí a gente começou a conversar com a galera do STM, que é do mundo ou afiliado ou gente que vendia infoproduto e tal. E você na época vendia suplemento, eu acho. Sim. E a gente se encontrou lá. A gente fez o grupo. O grupo de marqueteiros no Brasil. E naquela época a indústria do Brasil, ela meio que já existia. Ela estava começando, mas ela não é do tamanho que é hoje. Tanto que muitas vezes eu tentava, vou fazer um negócio fora, vou promover uma oferta fora do Brasil. Porque olhava o Brasil e era tipo o mato, não tem ninguém, não tinha afiliado, não tem nada. E realmente surpreendeu porque hoje a indústria do Brasil, cara, tem um bando de eventos, tem, sei lá, dezenas de milhares de pessoas. Hoje a gente está da mesma forma que os Estados Unidos estavam naquela época. Mais ou menos. Então a gente meio que, depois de tanto tempo, o Brasil agora tem todos os eventos que tinham naquela época, quando começou, que tinha galera vendendo como lançar um produto, como fazer copywriting. Todos esses cursos lançando, o Clickbank bombando na época também, dinheiro pra caralho. E no Brasil nem tinha plataforma. Aí começou, aí surgiu o Hotmart na época, o JP e tal. E não existia mercado de infoprodutor no Brasil. Não tinha muitos eventos, não tinha muitas coisas. Não tinha, não tinha. E aí tinha esse grupinho do STM, que basicamente foi o que a gente conheceu no fórum. E aí um dia eu chamei todo mundo no Skype pra ir lá em casa, né? Sim. Eu falei, vamos fazer um evento, vem todo mundo aqui. E eu te conheci naquele evento? Não, acho que eu já tinha te conhecido pessoalmente. Não, não. Eu acho que você me conheceu naquele dia. Ah, não foi não? Porque eu acho que os Estados Unidos foi depois. Ah, foi depois? É, porque aí a gente conversava na internet um pouco tempo. Então, eu achava que eu tava ganhando dinheiro pra caramba. Aí eu comecei a falar com o Arthur e eu, pô, tá ganhando dinheiro. Aí o Arthur tava ganhando tipo milhões na época. Mais de um milhão por mês com suplemento. E eu caralho. Ah, ele tava. E aí tinha o Marcos. Também engraçado que desse encontro que a gente fez lá em casa, saiu o AppMax, que é uma outra plataforma de vendas pra drop, principalmente e-commerce. Saiu o CartX do Lucas, que é um tipo um Shopify brasileiro pra dropshipping. E a Qify também. Então, três empresas de tecnologia saíram daquele encontro que foi todo mundo lá em casa e foi em 2015, eu acho. É, foi um encontro bem produtivo. Na época que a gente se encontrou, a gente não tinha nada. A gente foi lá pra curtir, andou de jet ski e tal, lá em Balneário. A gente ficou lá, não sei quantos dias, há três dias, quatro dias, não sei. E aí a gente conversava sobre as coisas. Você falava sobre suplemento. Eu tentei suplemento depois com o Lucas. A gente também lançou outras empresas junto, eu e o Lucas. A gente lançou várias coisas juntos. Então, a gente foi tentando meio que ganhar dinheiro de alguma forma. Mas realmente, se você vê o mercado daquela época pra agora, realmente o Budi ficou muito. Muito, muito, muito mais avançado o mercado agora do que naquela época. E aí eu lembro que passando dessa época, que a gente meio que se conheceu, evento de internet marketing, eu tava fazendo minhas paradas de e-commerce, depois eu fui fazer, acho que dropshipping também um pouco, um pouquinho depois disso. Sim. E aí nessa época você se distanciou um pouco da indústria, não foi? Como é que foi? Foi. A gente perdeu um pouco o contato, depois foi... É, eu passei, sei lá, eu vendia, eu fiquei muito tempão vendendo o produto do Fatura Alpha, ganhou. Só que aí eu fiquei um bom tempo com o produto de sedução, aí eu criei vários cursos de sedução, depois eu relancei o Rockstar Social, eu relancei efeito magnético, aí troquei o nome do curso várias vezes, lancei um curso sobre conquistador virtual, que era um negócio todo fim. Você é um conquistador virtual. É, o Marinho. Eu fui criando um monte de cursos de sedução e tal, mas cheguei um momento que eu falava a mesma coisa sempre nos cursos, aí enjoei de falar sobre a mesma coisa, e a minha visão mesmo, sempre pensando no, ah, eu quero criar um negócio mais sólido, um tipo, um sistema, uma coisa assim. Você gostava de programar e tal? É, eu gostava de programar, só que eu acho que nessa época, depois disso, eu fiquei um tempo, ganhei uma grana, só que eu acho que eu decidi fazer outro curso na época, aí eu fui fazer, acho que nessa época eu fui fazer música em Los Angeles, aí eu fiquei um tempo fora do Brasil fazendo música, aí depois eu fiz esse negócio de música lá e tal, eu lancei algumas coisas por lá e eu meio que queria, sei lá, se tornar artista, aí tentei fazer outras coisas, mas chegou um ponto que eu tava chegando a ficar uns 30 anos já, eu falei, pô, agora eu tenho que, eu tenho que focar numa coisa só. Sim, porque, então você diria que o problema foi de dar tiro pra vários lados, assim, isso causou que não concentrou energia numa coisa e não teve o suficiente pra ele fazer um compounding, assim, de alguma coisa. É, foi, por muito tempo eu tentei fazer um monte de coisa, porque, por exemplo, eu tentei fazer o clone do Clickbank na mesma época do Hotmart, na mesma época, tipo, na época que eu tava fazendo, eu falei com o Rômulo e o Rômulo falou, ah, eu tenho uns amigos aqui, o JP e isso aqui, estão fazendo um sistema parecido e era a mesma época, o meu sistema era Clicklucro, que era Clickbank e Clicklucro e o deles era o Hotmart, no caso. E aí eu desisti, se eu tivesse continuado, eu seria competidor deles desde aquela época. Sim, 10 anos atrás. Sim, e aí a monetizagem nem existia, as plataformas nem existiam, era só o Hotmart que tava começando ainda e eu tava pensando, porque eu sempre, o meu problema sempre foi de, eu queria ganhar dinheiro como afiliado, outro mercado que eu queria entrar também, só que toda vez que eu via afiliado era Clickbank. Quer ganhar dinheiro na internet? Clickbank. Era sempre assim, hoje em dia já é diferente. Mas naquela época era, quer ganhar dinheiro na internet? Clickbank. Então eu falei, se não tem Clickbank no Brasil, eu vou criar o meu. Então eu comecei, eu fiquei tirando tudo que é lado. Aí nessa mesma época que aí lançou a plataforma deles e eu quis fazer a minha plataforma de e-mail marketing, que seria meio que um sistema de Clickfunnels, assim, um sistema que você podia fazer uma landing page, você podia fazer tudo. E eu até mostrei, falei, ó, VistaClick tá aqui, tem até, até na internet tem, só que eu não fui até o fundo, porque... Você não deixou ele terminar o negócio? Não, é, eu comecei, todo mundo que eu mostrava adorava, falava, cara, isso aqui, porque naquela época a área de membros não existia. Nenhuma plataforma tinha área de membros. Então o VistaClick tinha tudo. O VistaClick tinha área de membros, tinha sistema de criar funil, um upsell, downsell, escambau, e sistema de criar landing page. Então era um mega sistema que eu tava fazendo sozinho. Sim. Eu demorei, sei lá, três, quatro, três meses pra ter o básico. Só que aí eu comecei a usar eu mesmo pra vender os meus produtos. E como os meus produtos estavam dando dinheiro, aí eu falei, ah, esquece os outros caras, vou mexer com isso que é muito mais de boa. Só que aí chegou um momento que o Facebook começou a banir todo mundo que tava vendendo produtos, se fosse, até hoje, né, porque você vender produto é muito mais difícil, ainda mais infoproduto. Aí se for dating, infoproduto é mais complicado ainda. Então começou a banir, 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 e eu nunca encontrei outra fonte de tráfego pra vender meu produto. E aí você começou a focar mais em programação, e você foi trabalhar de programador, estudar e tal. É, aí eu ficava focando em música, focando nessas coisas, aí eu voltei pro Brasil, eu tava meio perdido, não sabia o que fazer, aí eu falei, ah, pô, sabe uma coisa? Eu vou voltar a fazer programação de novo, e aí que eu fui pra Alemanha fazer curso de programação. E aí, então é, basicamente, você tinha toda essa experiência lá de, do início do mercado digital, sabia fazer tudo, e aí chegou um momento que ficou difícil de anunciar os produtos, e aí você também tava dando tiro pra vários lados, e isso meio que acabou sendo um erro, né, e aí não deu certo o negócio. Sim. E aí como é que foi que a gente virou sócio, e como é que a gente começou a criar Qify? Então, sei lá, com essa coisa que eu decidi meio que voltar a fazer programação, o que rolou é que, eu sabia programar sozinho e tal, então a primeira coisa que eu pensei em fazer, eu vou encontrar um emprego, né, aí eu peguei e comecei a enviar meu currículo pra tudo que é lugar. Só que aí, no Brasil, não sei por que diabos no Brasil, eu mandei meu currículo pra vários lugares, todo mundo falava que eu não tinha a capacidade técnica de trabalhar em nenhum lugar. E aí, um dia eu fui entrevistado em algum lugar, eu acho que fui na Accenture, uma dessas sistemas globais aí, eu fui fazer prova lá, eu não passei, eu fiquei puto. Aí eu falei, cara, eu sei programar, eu tenho que fazer prova em um passo, como é que é como assim? E aí, eu meio que decidi que eu ia fazer um curso superior de informática, então, pra ter a base do que o mercado precisa de... Pra você pegar um diploma de programação, mais ou menos. É, de saber a base do sistema, de algoritmo, de não sei o que. Pô, não precisa de nada fazer um sistema, você não precisa de porra nenhuma disso, mas é o que o mercado quer. Aí eu fui fazer curso de programação, primeiro na Lituânia, eu fui pra Lituânia primeiro, só que o curso lá era muito básico, eu fiquei lá um ano, aí eu praticamente dava aula de programação pro professor, professor era muito básico, e eu decidi ir pra Alemanha depois, pra Alemanha, que aí a Alemanha foi muito mais foda, assim, o curso. Não aprendi muita coisa de programação, mas aprendi mais sobre como trabalhar numa startup, como processo de... como é que você faz Scrum, Agile, metodologia Agile, o que que é um gerente de projeto, um gerente de produto, o que que é um design interativo, essas coisas assim, como fazer uma startup. e aí foi meio que a base. E aí quando eu comecei a meio que estagiar numa startup pra conhecer, a minha ideia sempre foi empreender, continuava sendo empreender, mas eu queria ter a base, né? Que é tipo, ter a base do que... Aí eu fui fazer, trabalhar numa startup, e aí foi aí que você... Depois que eu comecei na startup por um tempo, você chegou pra mim e perguntou, cara, eu tô querendo fazer uma empresa na Nigéria, acho que você já tava vendo coisa na Nigéria, quero fazer um produto na Nigéria, na área de pagamento, você aceita? Eu falei, bora, bora fazer. É, então do meu lado, né? Eu tinha passado esses anos aí, eu ganhei um bom dinheiro com e-commerce, afiliados, dropshipping, marketing digital em geral, e aí eu falei, deu, agora eu quero construir algo na área de tecnologia. E então do meu lado, eu queria fazer esse projeto de tecnologia, e eu precisava de um sócio, porque eu assistia muito os tutoriais da Y Combinator no YouTube, que inclusive a gente acabou entrando com a Qify, que na época nem imaginava, e falava, você vai fazer um negócio de tecnologia, você precisa de um sócio, tech, você não pode terceirizar, ou às vezes você vai contratar, só que você não entende tão bem de tecnologia. Por mais que eu sabia programar, tipo, 10 anos atrás, eu parei faz muito tempo, então eu esqueci tudo. E eu lembrei, o Marinho, parece uma pessoa que já tinha criado vários sistemas, e que a gente se dava muito bem, a gente era amigo, que é o que também a Y Combinator fala, você tem que fazer a sociedade com o seu amigo, porque você vai ficar muito tempo trabalhando junto, e até que o estilo técnico não é tão importante assim. É importante, mas você consegue aprender. Não é até importante. Na época, eu já tinha trabalhado também com o Lucas, já tinha feito um sistema junto antes, que era tipo um Edspy brasileiro, tinha feito outras coisas, acho que foi até por isso que você viu, que eu tinha feito outros sistemas com o Lucas e tal. E eu vi que, tipo, por mais que não deu certo o projeto, eu lembro que eu pensei, eu vi que tipo, a parte técnica, até que ela foi executada, só que, cara, fazer essa startup é difícil pra caramba, você pode fazer tudo certo, e aí, vai dar errado mesmo assim, porque o teu resultado, o teu resultado, ele não tá, ele não tá ligado ao teu esforço, é bizarro isso, porque tem determinados trabalhos, tipo, se contratam pra fazer uma faxina numa casa, tu vai ser pago, tu vai se esforçar, vai fazer a faxina, tipo, você vai limpar, você vai ganhar, você se esforçou, você recebeu. Agora, se você vai fazer uma startup de tecnologia, ou até mesmo, pode-se dizer, do mercado de infoprodutos, onde você tem muita alavancagem, você pode ficar seis meses criando um negócio, e aí, depois, você perde um monte de dinheiro, e você não ganha nada, você sai sem nada. Então, é muito, muito foda isso. É, a questão de, de meio que risco, né, você pode fazer, trabalhar pro bom tempo, numa coisa que, não pode não dar nada, né, você pode fazer o maior esforço, ficar mesmo trabalhando naquela coisa, e no final, não sai nenhum tipo de, lógico, você ganha o conhecimento técnico, conhecimento de você fazer alguma coisa, e tal, então, não é, assim, totalmente, não tem nenhum tipo de coisa boa, mas, não que, se você trabalhar, você vai ter resultados. Então, e na época, logo antes, eu tinha uma empresa de e-commerce, na Nigéria, com um parceiro local, e eu queria sair dessa parada de e-commerce, e fazer algo de tecnologia, e eu vi essa oportunidade do mercado de pagamentos lá, porque o mercado de pagamentos digital era muito fraco, na Nigéria, muito subdesenvolvido, e eu chamei o Marinho na loucura, vou fazer um, era tipo um PayPal nigeriano, tipo, olha a ideia, eu tinha ido pra Nigéria, eu fui pra Nigéria uma vez só, eu não conheço muito bem o mercado, só visitei o país e vi que tinha oportunidade, aí você topou ali na loucura. como é que foi o fato de você acreditar naquele projeto, que agora olhando pra trás, eu vejo que é meio que, era muito louco, mas você acreditou. Eu acho que eu nem acreditei, não era nem tão de acreditar no projeto, era mais porque, eu que estava na sua visão, porque eu já tinha visto você com outras empresas, criando outros negócios, e eu sempre vi que você, sempre teve uma visão muito boa, e muito rápida do mercado, quando as pessoas falavam, ah, vou fazer dropshipping, você já fazia dropshipping, fazia muito tempo, eu acho que sempre confiei muito nessa sua sacada, de conhecer o mercado, aí eu falei, bom, se o Arthur está falando que ele fez um negócio na Nigéria, e que funcionou, e tipo, você fez um produto na Nigéria, e você está vendo uma oportunidade lá, de fazer um produto de Paypal, eu falei, bora fazer. Eu não sabia, não tinha nem a mínima noção, se precisava de Paypal lá, mas você chegou pra mim e falou, não, lá, a maior parte das pessoas é cash and delivery, muitos produtos que são perdidos, no meio do caminho, e aí é difícil, gasto pra caralho, então, vamos fazer uma coisa que, lá de Paypal, que as pessoas confiam, depositam dinheiro lá, e conseguem pagar um ao outro, e a gente chegou lá, só que aí tinha várias outras startups, já fazendo alguma coisa, já apareciam, a gente viu que tinha uma demanda a mais, não de app de pagamento, de empréstimo, a gente viu que as pessoas, a gente tentou fazer, tem um app que era um cartão de crédito, é, porque, deu errado o Paypal, não é que deu errado, é porque a gente começou, e não tinha demanda, as pessoas não usavam cartão, deu errado, deu errado, não foi um fracasso, assim, óbvio, mas, tinha, esse que é o pior, quando não é um fracasso óbvio, porque você fica naquele, tipo, é, tá meio que, tá caminhando, mas, não tá um negócio super bom, aí você não sabe direito, talvez eu tenha que arrumar, só esse detalhezinho aqui, e aí vai mudar tudo, e não é, não foi uma coisa assim, que a gente chegou no mercado, todo mundo falava que não queria, a gente chegou, todo mundo falava, é, posso usar, só que, não era tanta gente que queria usar, e não era, não tinha aquele, vamos dizer assim, as pessoas não estavam loucas pra usar, era, um cara falava, é, eu posso testar, porque a gente também falava o negócio de, se você usasse, você ganhava um cashback, então a gente tinha alguns incentivos, pra pessoa poder usar, mas, não deu, não deu o resultado que a gente esperou que ia dar, então a gente desistiu, e a gente conversando sobre a próxima ideia, do que seria a próxima coisa, a gente começou a pensar em parcelamento, que foi a primeira coisa que a gente falou, vamos fazer um sistema de parcelamento na Nigéria, porque no Brasil funciona muito bem, porque todo mundo do Brasil sabe o que é parcelamento, mas em outros países não existe parcelamento, assim, em maioria dos países parcelamento é uma coisa que não existe, sim, e na Nigéria é um país que, não, até pagar aluguel, tem que pagar um ano adiantado, tem que pagar um ano adiantado, para um apartamento, que nem aqui em Dubai, igual em Dubai, e, então foi, foi bem, a gente falou, ah, vamos fazer, é um negócio muito óbvio, para a gente que é necessário, só que a gente começou a fazer, e ninguém queria usar, porque ninguém entendia como é que fazia, como é que é isso. As compras parceladas, e aí no fim, foi tipo, a galera queria, eu quero dinheiro na minha conta bancária, para eu gastar, quando eu bem entender, sim, a gente falou, ok, vamos fazer empréstimo, então. E a gente gastou uma grana boa, porque aí, a gente começou como se fosse um, a nossa ideia seria, então, uma pessoa, vamos dar para as pessoas um cartão, para ela poder parcelar, tipo, um cartão de crédito que a pessoa parcela, aí lá vamos nós atrás de uma empresa, que faz cartão de crédito na Nigéria, um cartão virtual na época, aí o cara, 5 mil dólares, para usar nosso sistema, só de setup, a gente, vamos gastar 5 mil dólares. A gente pagou, e o sistema nem funcionava, aquela merda. É, a gente pagou 5 mil dólares, um negócio que nem funciona, tipo, funcionava, mais ou menos, acho que tinha um limite de cartão, que a gente podia criar, e a gente podia ligar para o cara, falar para ele criar, só que o suporte era uma bosta, e foi, e a gente pediu, isso volta ao ponto aqui, de uma das perguntas, que foi, qual foi os perrengues, antes de fazer a QI, porque as pessoas olham, e veem, a QI está crescendo muito, claro, ela está só começando, a gente está só no começo, só que, dá para perceber que, esse mês, a gente cresceu 80%, mas antes disso, teve um bando de coisa, que não funcionava, simplesmente, tomou grana. Engaro que a gente, aonde a gente chegou hoje, colocando a minha história, de infoprodutor, parece muito óbvio, era óbvio, que a gente ia fazer a QI, mas não era óbvio, para a gente, quando a gente começou. Era óbvio, porque pensa, o Marinho já fazia isso, eu também trabalhava, com marketing digital, tem um fit, do modelo de negócios, muito forte, só que aí, a ideia louca, não, fui fazer lá na Nigéria, que eu não conheço nada, a gente fez essa parada, de empréstimo, a gente se regularizou, como uma empresa de empréstimo, mandava o dinheiro, para a conta bancária, teve que pedir licença, a gente tinha um sócio, na Nigéria, aliás, tinha um sócio lá, o Usman, e o pessoal, chegaram a pedir propina, para a gente, você lembra? Quando a gente estava fazendo, tirando a licença, os caras, não, você tem que pagar uma propina, aqui, a gente falou, não, não vou pagar propina, só confusão, lá na Nigéria, é foda, fazer negócio na África, é foda. E aí, para acelerar o negócio, porque demora, para caramba, mas até que funcionava, o negócio de empréstimo, ele dava lucro, só que precisava de muito capital, e eu estava usando o meu dinheiro, eu tinha bancado, com a grana que eu tinha, nesse e-commerce, eu fui injetando grana, fazendo empréstimo, daí chega o momento, que eu vi, cara, meu dinheiro, ele vai ficar nesse bolo, de empréstimo, para sempre. É, dava dinheiro, só que era o dinheiro assim, a gente cobrava aqui, 15% de juros, sei lá, era empréstimo curto, era tipo empréstimo de 5 dólares, para pagar 7, um negócio assim. O cara tinha que pagar em 7 dias, sei lá, uma semana, uma coisa assim, que ele tinha que pagar, e pagar 15% de juros, uma coisa maluca assim. Só que aí, a gente ganhava o dinheiro para caramba, porque você pensa na Nigéria, ninguém vai te pagar de volta o dinheiro, mas as pessoas pagavam, as pessoas pegavam os 5 dólares, que a gente dava de começo, a pessoa ficava lá um dia, pagava no outro dia, já pagava, porque ele queria continuar pegando mais dinheiro, era meio um gamification de empréstimo. as pessoas percebiam que toda vez que ela pagava o empréstimo de volta, ela ganhava um limite um pouco maior. E aí, criou-se meio que uma pirâmide financeira, porque como dava lucro, os juros eram altos. Então, eu vou falar bem a real, esse negócio de empréstimo, era empréstimo com juros super alto, só que todas as empresas, elas se mostravam como eu estou, como é que é o nome? Democratizando o acesso a finanças, é tipo muito bonito. E aí, os caras vão lá para os investidores do Vale do Silício, e falam, não, estamos democratizando a finanças, o pessoal, eles não têm conta bancária, agora eles têm working capital para os negócios deles, só que aí, tipo, o juros super alto, e essa gamificação, cada vez que você paga o empréstimo, você aumenta o empréstimo, só que como, principalmente no estágio que a gente está, que tipo, taxa de juros de 0%, não tem onde colocar o dinheiro, tem muito capital no mercado, o pessoal lá, dos investidores do Vale do Silício, injetavam grana nessas empresas, a Branch, a Tala, que parecia como se as empresas estão salvando os africanos, mas na real não, é tipo, é um empréstimo com juros super alto. E não é uma empréstimo, tem várias. Tem muitas, e aí eu comecei a entender, falei, cara, aquele negócio bizarro, porque tipo, é uma imagem como se é um negócio salvando o mundo, mas é um empréstimo como qualquer outro e... E era uma empréstimo assim, que se a pessoa não pagasse a tempo, a gente não cobrava uma grana da pessoa. não tinha taxa extra. Não era aquele negócio de, ah, o cara ficou uma semana sem pagar, vamos crescer ainda mais 100% do dinheiro, não era nada disso. Não tinha garantia. E o que aconteceu é que a gente percebeu que as pessoas pegavam o empréstimo da nossa empresa para pagar o empréstimo de outra empresa, e pegavam da outra e pegavam com a gente. então criou-se um ciclo que tipo, esses investidores estavam injetando grana, e aí o dinheiro estava rodando na mão dos... É, aí tinha a branch levantou 100 milhões de dólares, aí tinha a outra que levantou 50 milhões de dólares, aí tinha uma empresa local que tinha 20 milhões de dólares. E aí ficava assim, e aí cada vez uma pessoa com 100 mil, a gente entrava lá com 100 mil, entrava o outro, e tinha, sei lá, 20, sei lá, 30 empresas fazendo isso de aplicativo, e virou assim, o cara pega empréstimo de um, pagava do outro, pegava do outro, pegava do outro, porque ele tinha esses dados da pessoa, para a pessoa receber esse empréstimo nosso, ele tinha que dar para a gente o controle quase total do sistema dele do celular, as mensagens, as coisas e tudo, a gente conseguia ver lá se a pessoa pegou vários empréstimos, se a pessoa no banco tem muitas contas, então a gente sabia bem como é que era. Então acaba que sendo um negócio meio que, vamos dizer assim, ele está pagando para receber os dados do cara. E aí a gente percebeu que ia dar merda nisso aí, eu não sei se vai dar merda, mas digamos assim, foi um... É, não sei como é que está agora na pandemia e tal. É, mas acima do meu apetite de risco, digamos assim, e eu falei, cara, Marinho, o que a gente está fazendo aqui? Tipo, vamos ter que abortar o projeto, e vamos fazer outra coisa e foda-se. E eu não sei como você se sentiu, mas para mim foi muito, foi muito assim, meio forte assim, eu falei, caralho, na hora que eu tive que fazer, com você não tanto, mas principalmente com o Guzman, que eu liguei, e eu tive que falar, tipo, que a gente ia abortar o projeto, e a gente estava vários meses trabalhando lá, tipo, a empresa faliu, digamos assim, é foda, é horrível. É, a gente ficou, sei lá, esse projeto do aplicativo foram vários meses, e aí estava... Foi oito meses ao total que a gente ficou fazendo coisa na NG. E parecia que estava dando certo, porque estava dando grana, tinha muita gente, todo dia, centenas de pessoas instalaram nossos aplicativos, então, e você via os comentários do mundo, ah, adoro, 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 então você fala, pô, a empresa deu certo, a gente conseguiu o Product Market feito do D-Pay, que era o nome do nosso aplicativo, só que a gente decidiu falar, pô, pô, está dando certo por quê? O dinheiro, está dando dinheiro de graça para o cara, o cara instalar o aplicativo, o recebe, tem que pagar para a gente, mas é um dinheiro que ele vai receber, de qualquer forma, a gente não olhava, a gente não tinha esse esquema de olhar o risco da pessoa, entende? A gente tinha um sisteminha de risco, mas era bem básico, então, a gente fez isso, achou que estava dando certo, a gente até tentou pegar investidores depois, e a gente teve problema de fraudador, teve vários casos bizarros de fraude, acho que no primeiro dia que a gente lançou, no dia seguinte, os caras invadiram o sistema lá, eles acharam uma falha no código do Marinho. É, mas era porque era um aplicativo, que aí, a primeira fala que tinha no aplicativo, era que você podia, você cadastrava, aí você cancelava, e você voltava, e você conseguia pedir empréstimo, você tem que cadastrar, um negócio assim. é porque foi o seu primeiro aplicativo de celular, Foi. Porque até antes disso, a gente estava fazendo coisas na web, que tipo, aqui no laptop, é um sistema diferente. Aí eu falei, Marinho, vamos fazer app, você já fez app? E o Marinho falou, não. Eu falei, Marinho, vai ter que aprender a fazer app aí. É, nunca fiz. É, porque eu já tinha pensado em fazer aplicativo várias vezes, lógico, naquela época, pô, dois anos atrás, o aplicativo ainda era um mercado assim, que tinha muita gente. E, e eu pensava em fazer, ah, vou, vou mexer com, sei lá, as tecnologias de aplicativo, só que eu nunca tinha feito nada. Minha, desde os 12 anos pra cá, foi só web, web, web. E aí, vamos fazer um aplicativo de celular? Ah, nunca fiz, mas, e foi rápido, não demorou muito tempo, acho que foi em um mês, a gente tinha um... Mas aí, basicamente, pra não alongar muito aqui, do D-Pay, deu errado, a gente abandonou o projeto, foi bem doloroso, e aí a gente começou a buscar outros modelos de negócio, mais em software, e a gente tentou fazer em seguida, tipo, meio que, eu tava estudando muito sobre a tese, do que, inclusive, é uma outra pergunta aqui, que o pessoal tinha mandado, como fazer PLG, que é o Product Lead Growth, ou seja, como você cresce uma empresa, fazendo o produto, o seu produto, o seu sistema, digamos, quando a gente fala de software, ser a principal alavanca de crescimento, e eu tava estudando muito sobre isso, então, por exemplo, o Slack, que é um aplicativo de mensagem pra empresas, ele cresceu, basicamente, sem marketing externo, o Typeform, por exemplo, que é empresa de formulário, eu comecei a aprender sobre isso, e eu falei, Marinho, a gente tem que fazer algo disso aqui, aí, a gente tentou fazer, um negócio de assinatura, um negócio do, o colômetro do Slack, é uma ferramenta de formulários, e tipo, cada vez tava errado, era meio foda, porque a gente desenvolvia, e aí, tem um dia, a gente, não, não, vai dar errado, não desiste. É, demorava, a gente ficava, a gente falava, vamos fazer um sistema de assinatura digital, e-signature, e aí, tá, vamos começar, comecei a fazer o sistema, foi um mês, só que era tudo que a gente pensava naquela época, era tudo ligado à África, né, a gente falava, vamos fazer um sistema de e-signature na África, aí a gente começou a fazer o e-signature, e ficou um mês, só que a gente começou a ver, que talvez o mercado de e-signature na África, não seja melhor, aí vamos fazer um Slack na África, era outra coisa que a gente falou, aí vamos fazer um Slack, que é um mega sistema de mensagem real-time, falei, bora fazer então, aí eu comecei a fazer, mais um mês, a gente tentou fazer um Slack na África, só que aí a gente começou a ver os concorrentes da Slack, que existia, tem um que tem na Índia, que é enorme, e não é uma mega empresa, é uma empresa, tá, é uma empresa grande, mas não é uma empresa enorme, aí a gente falou, bom, Slack não, e tipo assim, isso na Índia, que é um país enorme, então, eu acho que, e a gente começou a ver, só para, a minha, a moral da história disso aí também, porque bastante gente fica perguntando para mim no Instagram, tipo assim, Arthur, dá uma ideia de startup, que você gostaria de fazer, porque as pessoas, elas pensam assim, se eu tiver uma ideia boa, eu vou executar, e cara, é difícil de você executar algo, que você não, não está profundamente dentro, assim, que você não entende, tipo, não significar, eu vou fazer uma empresa de formulário, uma empresa de, o Slack, de mensagens, que era tipo, vou fazer uma ideia, porque eu vi alguém fazendo essa ideia, então, eu vou fazer também, é foda, porque você está em desvantagem, tipo, só fazer por fazer, você não tem tanta motivação, você não tem tanto conhecimento, você não tem network no mercado, que não é só pagar, a pessoa para desenvolver, e fazer, tem muito mais detalhes, você tem que entender o cliente, e basicamente, deu tudo errado, e aí, a parada mudou, quando a gente, resolveu criar um checkout, para e-commerce, era focado em e-commerce físico, e, mais ou menos, ali, mercado que a monetize, atende, só que a nossa ideia, era cobrar taxas, super mais baixas, e, também ficou nesse, meio que deu certo, meio que não deu, sim, porque a gente, antes disso, a gente estava, aí que surgiu, mesmo que o nome da Kiwi, o nome veio do Kiwi, a gente queria fazer um formulário, igual ao Typeform, porque aí, a gente gostava muito do modelo, do Typeform americano, que cresceu bastante, sendo virado, espanhol, na verdade, é, europeu, e aí, a gente gostou muito do Typeform, a gente queria fazer um Typeform brasileiro, aí a gente falou, vamos fazer um Typeform brasileiro, só que a gente não tinha um nome, para o Typeform, a gente pensou em vários nomes, Instaform, não sei o que Form, e aí, a gente começou, bom, vou colocar nome de fruta, a gente colocou, sei lá, Apple Form, não sei o que, e no final, chegou no Kiwi, Kiwi Form, e aí, foi aí que a gente começou, a colocar o nome das empresas de Kiwi, e Kiwi Form foi o primeiro, a gente lançou, achando que, a gente fez um produto igual ao Typeform, praticamente, ele funcionava muito bem, igual, chegou a funcionar razoavelmente igual, o editor, tudo mais, só que aí, ninguém queria usar, é, também, a gente criou um produto, colocou no mercado, foi o maior tempo desenvolvendo, e aí, a gente não ganhou um centavo com aquela merda, tipo, ninguém pagou, a gente ficou, sei lá, dois meses, três meses, desenvolvendo o negócio, e, dois meses e meio, sei lá, e a gente lançou, aí tinha algumas pessoas, pô, eu achei legal, só que era meia dúzia, a gente nem cobrava ninguém, porque o Typeform, o, ele é, como é que fala, o freemium, freemium, que você usa ele de graça, depois você paga, então, a gente nunca chegou a ganhar dinheiro com ele, só que, era aquela coisa, ninguém queria usar o nosso Kiwi Form, ninguém tá vindo pra gente, não tinha, a gente tinha que, ah, vamos fazer um marketing, para o cara poder usar, como é que a gente pode fazer a pessoa querer usar, ela gostou, não é, exatamente, quando não tem, não tem, eu vou só acelerar aqui, para a gente também não ficar muito longo, e a gente foi para o Kiwi Checkout, que foi meio que uma metamorfose desse Kiwi Form, que era um formulário para a geração de leads, e a gente falou, vamos fazer um formulário de Checkout, com o diferencial de cobrar uma taxa super baixa, porque é isso que as pessoas querem, na real não era, todo mundo fala que é uma taxa super baixa, mas o mais importante que a taxa baixa, é você ter um produto realmente bom, e aí eu acho que, o que aconteceu é que a gente cobrava tão pouco, que a gente não tinha dinheiro suficiente, nem para criar o nosso produto, para desenvolver, e ficou, e também a gente tentou atirar para vários lados, você tem que pegar em mercado de produto físico, de um infoproduto, isso no Kiwi Checkout que você fala, é, sim, e a gente não tinha uma persona ideal, um cliente ideal, porque era meio que a lógica que a gente estava pensando era, cara, se eu tiver o máximo possível de clientes, que eu vou atender, a minha empresa vai ser maior, eu tenho mais possibilidades, de uma pessoa usar o meu produto, mas isso é totalmente errado, porque ao contrário, quando você espalha muito, você não, ninguém vai querer usar o seu negócio, porque ele vai olhar e falar, cara, isso faz mais ou menos, tudo que ele faz é mais ou menos, e não é nada excepcional, principalmente no mercado competitivo, que já tem outras soluções, né, e aí a gente ganhou algum dinheiro no Kiwi Checkout, quando a gente entrou em dropshipping, que a gente viu que era uma necessidade, que não tinha como processar pagamento para dropshipping, tinha no mercado pago, que é meio ruim, não tinha como processar pagamento para dropshipping, o pessoal usava o mercado pago, que é meio ruim, e a gente começou a processar, só que a gente começou a ver que tinha muita fraude, dropshipping tem fraude bizarra. tinha muito chatback, tinha um cara que vendia produto de game, outro que tinha tal de TV box, umas coisas assim que dava, era só fraude, tipo, de cada cinco vendas, a metade, tipo, dois ou três, era fraude, tentativa de fraude, o que for, aí começou que a gente estava mais tentando ver o que era fraude, o que não era fraude, do que realmente... não tem como, porque muitas pessoas, elas faziam fraude com a cara, assim, o cara fala, não, sou eu, eu sou a pessoa, você verifica tudo, e o cara faz fraude na cara dele, na cara dura, fala, não, não sei o que está acontecendo, ele meio que se esquiva, isso é muito foda, é muito difícil. É, é um mercado que as pessoas querem ganhar dinheiro rápido, e a cara... Elas param de enviar o produto. É, porque aí a gente queria fazer um sistema que pagava em dois dias, porque todo mundo reclamava do mercado pago e tudo mais, só que a gente comecei a ver que esse mercado de dropshipping é um mercado bem complicado de você entrar, tem muito rolo, e no final, não é uma coisa que a gente vê com olhos para o futuro, porque se você vê, as empresas de e-commerce que dão certo, são as empresas que fazem o delivery rápido, que você compra hoje, amanhã recebe, ou às vezes compra hoje, recebe hoje, e aqui em Dubai, eu adoro aqui, eu peço de manhã, de tarde chega, é maravilha. Então, aí você quer fazer o negócio de dropshipping, que vem de outro país, e aí quer ficar num navio, e vai ficar um tempão, chega na alfândega do Brasil, fica lá travado, demora um, dois meses para você ter um produto, aí você acha que o cliente vai ficar maravilhoso, vai querer comprar de novo? Não. Não vai, né? Você vai ter tipo um limite do que quanto você pode vender, e só isso. E aí, lógico, dá para você ganhar dinheiro, muita gente ganha dinheiro com isso, não está falando que não dá para ganhar dinheiro, dá para ganhar dinheiro, o problema é que, é aquela coisa que você vai ganhar o dinheiro agora, só que depois você tem que pensar em outra forma de garantir. A dropshipping é um horrível modelo de negócio para o longo prazo, eu já fiz, mas depois de entender mais a fundo, eu vi que não tem futuro, o frete é ruim, produtos são caros, e a experiência do cliente não é boa, que nem o exemplo que eu estava falando aqui, essa parada do frete de um dia, a tendência é o frete ser super rápido, aqui eu estava no Airbnb, eu não gostei do travesseiro, o travesseiro era muito desconfortável, eu falei, vou comprar um travesseiro na Amazon, eu paguei, foi 5 dólares, eu pedi de manhã, quando eu acordei, no fim da tarde chegou o travesseiro, tipo 5 dólares, com o frete já, cara, como é que você vai competir com o dropshipping, você vai fazer o seu dropshipping, que não vai conseguir chegar no mesmo dia, né, pode ser um dropshipping local, dropshipping local, mas não tem, porque as pessoas viam o dropshipping como uma forma de você ganhar dinheiro rápido, uma coisa assim, só que você não está agregando valor para o seu cliente, você está meio que só extraindo valor, então a gente falou, cara, quer saber qual que é a melhor coisa do digital? Infoproduto, porque infoproduto eu vejo, eu tenho um monte de amigo infoprodutor, os caras são infoprodutores há vários anos, e eles continuam sendo infoprodutores, e ele mostra a cara, ele bota a cara ali, ensina o curso, realmente ajuda as pessoas, e tem cliente que compra de novo e tal, então a gente viu que, por ser tratado de uma plataforma que a gente está fazendo, a gente vai ser um reflexo, meio que da soma do que todo mundo que está dentro da plataforma está fazendo, então se eu tiver só merda ali fazendo dropshipping, a minha plataforma vai virar uma merda, vai dar merda para mim, agora se eu tenho infoprodutores, que estão fazendo tudo certinho, para a gente também é bom, o nosso negócio fica a longo prazo, a gente decidiu nichar no infoproduto, por quê? Por causa disso aí, mesmo sendo um nicho, a gente tinha um cliente de infoproduto, o Diogo Caixeta, que provavelmente vai assistir esse produto, esse vídeo, e era o nosso único infoprodutor, o Diogo Caixeta, que também é dropshipper, e a gente não queria na verdade entrar nesse mercado, porque a gente conhecia as outras plataformas, o Hotmart, tinha a Monetize e tal, e a gente falava, pô, esse mercado que já está saturado de plataforma, tem um bando que a pessoa pode usar, só que a gente começou a usar, e ver que as plataformas não eram fáceis de você usar, não tinha nenhuma plataforma que você ficava assim, uau, tão fácil de usar, nenhuma plataforma que impressionava a gente, diferente, por exemplo, de você ver o Shopify, que é muito fácil de você usar, todo mundo usa, todo mundo acha muito bom, e a gente falou, bom, vamos trazer essa dinâmica americana, estrangeira para o Brasil, fazer uma plataforma tão boa quanto aquela, e aí quando a gente conversava com os clientes das outras plataformas, o Hotmart e tudo mais, ninguém falava assim, ah, é maravilhoso, todo mundo reclamava de alguma coisa, então a gente meio que pegou, tá, qual que é esse problema? Ah, os caras não estão recebendo produto, ah, o suporte é muito ruim, então a gente começou a ver que tinha oportunidade do que melhorar, então se tem para melhorar, a gente vai lá e vamos melhorar, e a gente já tinha feito coisa muito mais complicada de fazer empréstimo e tal, para fazer um suporte bom, para fazer uma plataforma boa para a gente, era muito mais simples. E era uma área que a gente estava muito mais bem conectado, porque o Marinho já fui infoprodutor, eu já trabalhei muito mais na parte de marketing, então a gente entendia, eu conhecia as pessoas, a gente sabia quem é que a gente vai convidar para usar a plataforma e tal, mas ainda restava esse problema aqui, como é que a gente vai competir no mesmo mercado que você tem a Hotmart e a Eduz, que são ótimas empresas, que são muito grandes, porque alguém vai usar a gente, entendeu? Versus alguém muito mais estabelecido. É, porque até naquela época, a gente não tinha ninguém mais que podia fazer o marketing, não tinha, a gente tinha conhecimento técnico, o Arthur era mais a parte do business, de olhar, estratégia e tudo mais, mas ok, a gente tem um sistema, e como fazer as pessoas usarem esse sistema, como vender essa plataforma, porque a gente não tinha seguidores, vamos dizer assim. Sim, e aí a ideia que eu tive foi a seguinte, eu já conhecia o Rayan, eu já participado do Mastermind dele antes, e eu cheguei para o Rayan e falei assim, cara, Rayan, eu e o Marinho estamos criando uma plataforma de infoprodutos, e a gente precisa divulgar, eu te dou um pedaço da empresa, e você bota a gente para dentro. Daí o Rayan falou na hora, beleza, topo. Então, basicamente, a gente fez uma parceria, tipo, uma compra de mídia com ações, a gente colocou ele na sociedade, para ele divulgar, inicialmente o pessoal do Mastermind dele, que é do ciclo de influência, depois nas redes sociais, no Instagram e tal, e cara, com isso a gente sabia que a gente ia ter um fluxo de clientes, meio que garantido, para começar a plataforma. Uma vez que a gente tinha essa garantia dele, dele, digamos assim, e também queria vender os próprios produtos, para vender o próprio curso dele pela Kiwify, a gente falou, beleza, com essa parceria, a gente garante um determinado faturamento, porque a gente vai ganhar a taxa das vendas dele, da venda do pessoal ali mais próximo, e vai ter uma divulgação natural. Só que a gente não sabia também, se o pessoal realmente ia gostar, e acho que isso ficou uns três meses, na época, só para vocês entenderem, era eu e o Marinho, só nós dois trabalhando na empresa, a gente não tinha funcionário nenhum, o Marinho fez todo o sistema, antes o Marinho era o cara programador sozinho, e mesmo a primeira versão da Kiwify, você fez totalmente sozinho, que inclusive, quando a gente chamou o Rayan, e falou, Rayan vende com a gente, a gente fez o lançamento do Rayan, a gente meio que criou a plataforma, o Marinho criou do zero. É, porque a gente chamou o Rayan, e outras coisas que a gente percebeu, com a Kiwify Checkout, é que é muito mais fácil, de a gente fazer um sistema, quando tem um cliente grande, que você pode meio que criar o sistema, na necessidade desse cliente. Sim. E aí na época da Kiwify Checkout, a gente tinha um cara que era o suplemento, um amigo nosso, que vendia suplemento, a gente fez a plataforma para ele, e depois a gente abriu para outras pessoas. E foi a mesma coisa com o Rayan também, que a gente, lógico, a gente sabia como as plataformas funcionam, mas é muito melhor, quando você tem a pessoa que já está usando, que pode te dizer, o que eles realmente usam, o que não usam na plataforma, e foi assim que a gente fez a Kiwify inicial. E acho que a gente entrou, aí o Rayan falou para a gente, que ele queria lançar o curso dele, que eu acho que o Minerado com o YouTube, na época, na versão, aquela versão antiga, vamos dizer assim, do Minerado com o YouTube. Em agosto, em agosto de 2020. É, com a Kiwify, aí a gente teve que se virar, com um programador só, acho que o Rayan, talvez nem achou que ia ser possível, a gente fazer isso, mas deu certo, a gente, acho que em um mês, a gente desenvolveu as partes que precisavam. A gente não, você. É, a gente... Eu acho que mal dormia, ela lembra que foi corrido pra caramba. ficou pronto o sistema, tipo, no dia do lançamento, não tava pronto ainda. É, tinha uma partezinha do sistema que não tava funcionando, porque a gente teve que fazer o básico, o check-out, que já tava mais ou menos pronto, porque a gente tinha o kill check-out, teve que fazer a área de membros, né, a área de membros que não existia ainda. Aí a gente fez a área de membros, não tinha, não tinha nada no sistema. O sistema era praticamente o banco de dados, o área de membros e o check-out, eu acho que era isso que existia do negócio, você mandava e-mail, e aí foi, a gente fez o lançamento, deu alguns milhões de lançamentos, lançamento milhões, que não tinha o sistema pronto. Não tinha o sistema. E a grande sacada foi o seguinte, porque muita gente falou assim, cara, você é louco, você deu ações da empresa pro Rayan, que é um cara tipo louco, pra ele, e aí como é que vai ser? Só que a gente sabia que, como o Rayan é uma pessoa muito influente, entendeu? Só pelo fato das outras pessoas verem que ele tá usando a Kiwi Files, eu falo, pô, peraí, o que o Rayan tá fazendo? Ele tá usando essa outra plataforma aí, né? Então eu sabia que isso ia fazer a Kiwi Files crescer, e não deu outra. Quando o pessoal lançou, o pessoal começou a ver, começou a falar, como não, o Rayan tá usando uma outra plataforma, tá usando... E aí a gente começou a ter gente cadastrada na nossa lista de espera, que inclusive, isso a gente lançou em final de agosto, a gente ficou mais dois meses sem aceitar cadastro, só no final de outubro, que a gente falou, beleza, abre os cadastros. só que a gente já tinha, a gente já teve de espera, e aí a gente já conseguiu, meio que, colocar a galera pra dentro pra começar a vender, e deu esse boom inicial, porque esse negócio, ele precisa ter esse boom inicial, a gente precisava ter essa massa de usuários, senão não ia sair do zero nunca. Tinha que ter a bola inicial, a bola de neve inicial, porque como o nosso produto é um produto que as pessoas têm que falar um pro outro, porque até hoje em diante, a gente não investe tanto em marca, a gente não investe quase nada. A gente vai começar a investir mais, agora tá, a gente vai fazer algumas coisas que depois vocês vão ficando sabendo, mas por enquanto a gente não investe nada, a gente meio que o influencer aqui, o influencer ali, mas boca a boca, o produto cresce boca a boca, uma pessoa falando pra outra, e viral, a pessoa vê alguém vendendo, vê o que é que o e-fi, e é meio que assim, e pra você fazer isso, tem que ter uma massa, porque não adianta nada, você ter um produto, uma pessoa usa, e a pessoa tem dez clientes, pra você crescer, vai ser muito difícil. E esse que é o que dá, aquela pergunta que eu falei antes, do como fazer o PLG, o Product Lead Growth, é você fazer o produto se vender, então esse é o exemplo, o suporte, ele meio que faz parte do produto, a pessoa vendo o outro, usando a QI-fi, esse boca a boca, a gente faz, o produto, meio que surpreender as pessoas, pra não falar pro outro, só que, só que, se você, uma pessoa, ela só consegue falar, pra mais um, e demora pra se multiplicar, então a ideia foi, vamos tacar, tipo, milhares de pessoas, conhecer, e aí depois, o boca a boca, vai fazer o resto, do crescimento, que já era o estágio, que a gente, a gente chegou, né, do Rayan, e hoje a gente, foi tudo bem mais, sem ele, mas seria sido impossível, sem a gente, conseguir usar, toda aquela influência, pra tirar o negócio, do chão. Foi o grande, puxa, foi o grande empurrão, tanto que, depois disso, a gente tentou, e é bem difícil, você conseguir, pegar um cara, do tamanho do Rayan, pra... até hoje, a gente não consegue, pegar esses vendedores, porque você tá vendendo, uma outra plataforma, você não vai sair fora, porque no final, as pessoas, quando a pessoa, vai pra uma plataforma, pra ela sair pra outra, é bem complicado, porque tem que ser muito melhor, tem que ter vários, tipos de vantagens, que pode ser só uma taxa menor, o cara que tá ganhando milhões, não vai ter uma taxazinha menor, pra fazer aquela diferença, então, até hoje, a gente tem dificuldade, e o Rayan, foi o grande diferencial, pra gente, e aí foi bom, porque quando a gente, quando a gente tinha, a parte técnica, a parte de negócios, e o marketing pronto, aí a gente fala, não, agora, tem uma grande chance, de dar que o E-Fi dar certo, e deu certo, né, que o E-Fi, daí pra frente, foi só, ficou fácil, mas aí foi dois, quase dois anos, que o tempo passou, foi dois anos, fazendo, esse monte de, até meio que acertar, e agora o negócio, alavancou, sim, e seguimos crescendo, eu tenho aqui, separado algumas perguntas, que o pessoal pediu, aqui pra gente, finalizando esse podcast, em específico, pra você, né, as perguntas, como é que é o dia a dia, de um CTO remoto, Marinho, CTO é o cara, diretor de tecnologia da empresa, a gente, aqui o E-Fi é totalmente remoto, então como é que é o seu dia a dia? Então, o dia a dia de um CTO, é meio que, até porque nosso time é pequeno, não é uma grande empresa, que tem centenas de funcionários, mas, como é pequeno time, é meio que você acorda, tem as tarefas do que tem feito, o que as pessoas estão fazendo, você checa, mais ou menos, o que todo mundo está fazendo, a parte de programação, né, vamos dizer assim, o que os programadores estão fazendo, cada parte, cada feature, o que foi pronto, o que foi feito, o que não foi feito, a gente tem a parte de checagem de código de cada um dos programadores, quando as pessoas terminam, eles meio que enviam esse código pra ser analisado e tal, checado, pra você poder mandar ele pra, pra ser teste, pro teste, né, pro dev, e a gente faz essa checagem assim, agora pra mim, no meu dia a dia, como é que é, cara, eu não tenho muita organização própria minha, eu acordo, sei lá, seis, sete horas da manhã, assim que eu acordo, tomo banho, sei lá, e começo a trabalhar, e vai até a hora que eu cansar de trabalhar assim, e o time remoto, e hoje o nosso time é todo espalhado, a gente tem alguns programadores na Rússia, tem os programadores do Brasil, a gente tem um gerente de projetos que está no Paquistão, então a gente é bem, bem separado assim, e é bom porque, no final, o gerente de projetos também é a pessoa que, ele está meio que gerenciando, gerenciando o sistema, então fica mais fácil que ele, é uma pessoa que também está vendo as tarefas, o Ash, as tarefas, o que está sendo feito, ele fica no pé, então acaba que eu fico mais pela parte da tecnologia de checar se está sendo bem feito, e qual que são as tecnologias que a gente tem que criar, a tecnologia que a gente tem que adaptar, e assim vai. E outra pergunta aqui, como é que vocês separam, como é que a gente separa as tarefas dos sócios, principalmente as tarefas que ambos os sócios são bons? Na verdade, a gente não tem... Eu acho que a gente nunca teve esse problema. A gente tem problema porque eu acho que é muito bem definido entre a gente o que cada um faz. O Arthur ajuda na parte de produto até hoje, então tem muita coisa que talvez o CTO poderia estar fazendo, mas em questão de features, essas coisas assim, mas como nós dois temos uma visão do que tem que ser feito, o Arthur meio que decide as tarefas do que tem que ser feito, e aí eu dou o meu feedback da parte tecnológica, tecnológica, e os programadores fazem um plano técnico do que... E você também programa, alguma das coisas você também faz. Sim, e aí é porque como a empresa é pequena, não é assim que eu sou o diretor, eu faço, eu só gerencio, eu também faço a parte de programação, então tem a parte, a minha parte do que eu faço na empresa e tem as partes dos outros programadores que estão fazendo no sistema. A divisão nossa é de forma natural, então basicamente tudo que envolver tecnologia e programação é o Marinho que vai fazer. Sim. E aí basicamente todo o resto é o que tenho que ou eu faço ou são outras pessoas de responsável por outras áreas, tem financeiro, administrativo, outras áreas que vão se responsabilizando, mas entre nós, principalmente quando era no começo, tudo tech que você fazia... É, a única parte que eu acho que talvez tenha um pouco de nós dois que temos que fazer é a parte de produto, como o sistema é uma coisa tecnológica, o Arthur decide meio que as features do produto e aí depois passa para a gente e a gente tem que decidir como vai ser feito. Então seria a única parte que nós dois temos que fazer mais uma discussão, se a gente vai desenvolver isso ou não, por exemplo, o sistema de afiliados que a gente decidiu abortar. Sim. A gente foi discutindo se vai como fazer ou não, então a gente acaba... Mas é a única parte, eu acho que em geral é bem definido o que tem que ser feito por cada um dos dois sócios. E outra parte aqui, como é que se lidou com o crescimento exponencial e o gerenciamento técnico do projeto da Keyfire, eu acho que a tecnologia por si só já é feita para funcionar de um negócio exponencial, então não sei se mudou muita coisa não. Não, até porque quando a gente criou o sistema do início, a gente criou o sistema para escalar, não sei se é isso que eles estão falando. O sistema em si é feito para ser escalável, então a única coisa que talvez o banco de dados tem que fazer outras coisas para crescer a máquina e tal, mas a plataforma é escalável, então a gente não precisa ficar checando se está crescendo muito ou está crescendo um pouco. Agora a questão do time ser exponencial, o nosso time não cresceu tanto assim no início. quantas pessoas? Tem quatro ao total? É, de programador que a gente tem hoje tem quatro e o resto é tudo suporte e tem gerente de projetos, sei lá, mas é pouca gente. A gente tem hoje está com o mesmo número de pessoas, mais ou menos, que a gente tinha logo que a Keyfire começou a faturar, a gente contratou, a gente não aumentou o time, a gente aumentou o número de vendedores por mais de 10x a empresa, mas o time tech continua o mesmo, então essa que é a vantagem de tecnologia. É, enquanto nossos clientes já cresceram várias e várias vezes, três vezes mais, quatro, então acaba que você não precisa crescer o time muito mais do que o tamanho da empresa, do que o tamanho de cliente você tem no caso, pelo menos não por enquanto. Sim, isso que eu adoro em tech. É, e tem empresas que você acha que tem muita gente, mas entra, tipo o WhatsApp, quando eles foram vendidos ele tinha poucas pessoas, o Instagram também é uma empresa pequena. O Instagram tinha 13 pessoas, se não me engano. 13 pessoas com zilhões de pessoas usando, tem aplicativo de dating, o Bumble, tem 100 funcionários já em prédio de bilhões de dólares. Então, tecnologia é bom por causa disso, que é escalável, porque você não precisa ter um zilhão de pessoas trabalhando para ter uma empresa enorme, igual uma empresa de petróleo, sei lá, tem que ter 100 mil funcionários para faturar um bilhão, sei lá. Sim, esse é o tópico que eu mais gosto. E para finalizar aqui, o pessoal sempre pergunta, qual dica, o conselho que você dá para uma pessoa mais focada na sua área de tecnologia de programação que quer fazer um projeto na internet, ou uma startup, alguma coisa que você dá para essas pessoas? Você fala de a pessoa que quer aprender ou a pessoa que já sabe que quer fazer? Eu não sei, porque tem os dois casos, na verdade, tem aquela pessoa que quer achar um sócio de tecnologia, ela quer criar um negócio, só que ela não tem alguém para desenvolver o projeto. Tem a pessoa também que ela quer entrar mais nesse mundo. Todos falam comigo, tipo, eu quero programar e tal, mas o cara não é um bom programador ainda, ele não sabe o que fazer. Entendi. A pessoa que não é um bom programador ou que não tem nada de programação, ele vai ter que aprender o básico de programação, tem vários cursos, inclusive lá no meu perfil do Instagram, eu coloquei algum dos cursos lá do Brasil, do Brasil não, é, tem um dos do Brasil e você tem em inglês, né, porque para você mexer nessa área é melhor você pegar os cursos em inglês que tem muito mais conteúdo, mas, é, você tem que começar o básico, fazer um projetinho básico e começar pouco a pouco e não vai ser uma coisa que você quer realmente aprender. Agora, se você quer montar um negócio de tecnologia e não sabe a programação, você também pode fazer igual você fez de pegar uma pessoa que já sabe e virar sócio e na realidade é muito mais fácil e até recomendável você ter um sócio de tecnologia no caso, até a YC, para você entrar na YC é difícil se você não tem um técnico que é um cara tech, né, se você quer começar um negócio e aplicar para a YC, ser um cara tech é mais difícil. E para um cara que é tech e quer fazer um negócio, ele tem a opção ou de entrar nesse ramo de startup, começar a ir no, tudo bem que hoje em dia não tem tantos mais eventos por causa da pandemia, mas começar a entrar mais na comunidade de startup, começar a conhecer pessoas com essa mesma mentalidade, amigos que querem entrar e fazer, porque é muito mais fácil você criar um negócio com uma pessoa, com um amigo do que sozinho, porque passa por vários perrengues na sua vida, na startup, de você poder ir para frente. eu acho que até umas razões pela qual eu desisti de muitos dos meus projetos é porque você começa a fazer e começa a pensar que... E uma outra questão, como é a palavra em português, de accountability também. Sim. De certa forma, mesmo não tendo um negócio super formal, mas só aquela parada de tipo, eu não posso deixar o outro cara ali na mão, assim, você é mais fácil. São duas coisas na idade, essa coisa de ter uma outra pessoa pegando no pé de você para você terminar e a outra também é de você ter energia e tipo, ter... Como é que fala? Motivação. É, a motivação de você continuar porque muitas vezes você vai fazer um negócio aí você começa a fazer e você começa a pensar ah, não vai dar certo, não sei o que e você começa a se criticar. Se tiver outra pessoa junto com você que está meio que empolgada, vamos, vamos, vamos fazer, igual foi nós juntos, aí mesmo se você começar a falar ah, isso aqui está chato, não, mas vamos fazer, vamos fazer. Mas se você está sozinho é muito mais fácil de você falar ah, está muito chato, vou fazer outra coisa e aí você desiste. e a YC fala para a gente que na realidade a maior, o fator maior das empresas da YC falir ou não ir para frente não é concorrente, não é falta de grana, mas é falta de motivação, é falta de perder meio que o tesão pela empresa e desistir. É a maior razão. As startups elas não morrem de homicídio, é tudo suicídio, elas se suicidam. não é de um concorrente veio destruir, a maioria das empresas que falam, são empresas que começaram, mas aí o cara já não está mais com tesão pela empresa, já não está curtindo mais fazer aquilo, desiste, acha que não vai dar certo, acabou. E acho que isso foi o problema que eu tive com os vários negócios que eu comecei, que eu meio que fui perdendo a motivação pelo negócio. Não tem outra pessoa para ficar discutindo também, você fica meio sozinho ali e acaba morrendo. A maioria das empresas que eu fiz foi assim, eu falava, ah, isso não vai dar certo porque não tem mercado, ah, isso é um mercado muito pequeno, essas ideias que você vai colocando na sua cabeça. Igual, por exemplo, se fosse fazer uma plataforma, falava, ah, tem muitos concorrentes. É, sim, é muito fácil você desistir antes de começar o negócio. Aí você fala, não tem jeito. Então, é isso, a motivação e correr atrás. Então, se você quer aprender programação, o conteúdo está na internet, está aí, está disponível. Bom, fechou então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do KiwiCast e valeu aí, Marinho, por contar a sua história e tudo. Tranquilo, estamos aqui em Dubai, vamos aproveitar o dia de sol aqui. É, o fim do dia já. O fim do dia. Mas, valeu. Vamos continuar com o KiwiCast e vai ter mais pessoas que a gente vai entrevistar sobre infoprodutos, sobre cursos dentro da KiwiFi. Valeu.